Quando essa aqui tocar no baile, ela vai tirar calcinha Caralho, putaria do palco Hoje é dia de baile, eu vou brotar no shopping Lançar meu kit Fecha lá, corte que o cartão é sem limite O Ami lhe exala na colocada no porte Bandido chique As patricinhas se amarram no meu pique Bandida, viver e ser ao que tu querer Vou proporcionar uma vida de luxo pra sua vida E pra trombar faz, se maquina, fica cheirosinha Vem de vestidinho, deixa dando paladar Então sim, pra trombar faz, se maquina, fica cheirosinha Vem de vestidinho, deixa dando paladar Se eu tô de 5, ela me olha mesmo Faz de tudo pra vida Daí se me trombar no serrão De PT na mão, usar no pentão DJ vai escamando O que nós tem, que você quer neném? Felipe play, muita nota de cem, se nós fechar o shopping Liga o TH, vai na lacoste Nós te dá o suporte de viver do jeito que nós pede Ela não sai de cima Hoje, noite pra terceiro Me papo a velha de vestida Sem calcinha Ah tá, cê faz marquinha Serra um, de PT na mão Pusar no pentão DJ vai escamando Vai no chão